Música O Banco do Brasil vai ter de pagar 100 mil reais de indenização a uma ex-empregada que sofreu assédio moral. Ela alegava ter sido constantemente tratada de forma autoritária pela chefia. Com xingamentos e outras agressões verbais, o gerente a pressionava para cumprir metas. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso determinou o pagamento de indenização no valor de 100 mil reais por danos morais. As testemunhas incluídas no processo foram determinantes para a decisão regional. Colegas da bancária disseram que as ofensas eram constantes, o que criava um clima de tensão e insegurança no ambiente de trabalho. O banco recorreu ao TST, afirmando que a trabalhadora não comprovou os constrangimentos sofridos. Mas o relator na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, considerou correta a decisão do TRT Mato Grossense. Ele ressaltou que as atitudes do gerente comprometeram a imagem da empregada perante os colegas de trabalho. Esta psicóloga explica que o constrangimento resultante do assédio moral pode trazer consequências ainda mais graves. Podem eventualmente adoecer em razão desse tipo de molestamento. Adoecer desde um comportamento recuado, reservado, porque a pessoa se sente realmente só, até a um comportamento que pode vir a acontecer, um processo depressivo e até a doença física.